Hoje estamos aqui com o meu pequenininho, meu filhinho, Geleia. Preciso que ele treine pesado. Então vou fazer com que você chegue no seu máximo. O que eu quero? Menos exercício, mais carga. Vamo, 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 vamo. E aqui ó, tá na mente. Vamo, só mais você, vamo. Isso Geleia, vamo. Bora! 14, 140 kg de cada lado, 280 kg no total. Chamou a responsa. Bora! Seis! Salve, salve rapaziada do canal da Growth TV. Hoje estamos aqui com o meu pequenininho, meu filhinho Geleia. Rapaziada, estamos chamando só de mini-giga agora. Mini-giga? Geleia-dite? É, Geleia-dite. Geleia, o que é essa parada aí que falaram que você tava fazendo remada com 50 kg lá na... É, agora você aumentou o carbo, sim. É, parece que eu tô vivo agora. Ele vai dar tudo, mano. Ele vai dar tudo. Rapaziada, é o seguinte. Nós acabamos a primeira fase, onde nós depletamos literalmente Geleia. Ele chegou na porcentagem correta de gordura que ele precisava. Agora a gente mudou. A gente vai começar a construção de massa magra. Certo, Geleia? Coisa linda de seguir. Então eu aumentei as calorias da dieta dele. Só que agora eu pedi pra ele. Eu preciso que ele treine pesado. Tá? Treinar pesado o que é? Que ele consiga progredir as cargas que ele vinha treinando. Porque ele estava num déficit calórico. Agora como ele está num superávit calórico, ele pode treinar melhor. Certo, Geleia? Já sentiu a mudança? Então tá frio. Vamos embora. Então bora. Então hoje eu vou... Geleia, não estou aqui hoje pra te zoar pra nada. Pelo contrário. Eu quero incentivar você a treinar mais pesado. Mostrar como você consegue elevar mais as cargas. Comendo melhor. E aqui ó. Tá na mente. Tudo na mente. Tá? Então eu vou fazer com que você chegue no seu... No máximo. No máximo. Tá? Sei que treinar sozinho às vezes é muito difícil. A gente não consegue elevar. Mas eu hoje estou aqui pra levar você no seu máximo. Pra ver que com a sua dieta nova a gente vai começar a construir massa magra. E vamos... Ixi. Vai ser a bicha. Vai ser a bicha. Vamos embora. Certo? Vamos embora lá. Bom rapaziada, vocês sabem que o Geleia está numa rotina frenética. Trabalhando bastante, né? Fazendo faculdade e ainda tem que treinar. Como eu aumentei a dieta dele, o que que eu quero? Menos exercício, mais carga. Certo? Então você vai fazer com poucos exercícios, mas com o máximo de carga possível. Moro. Pra melhorar essa hipertrofia. Então a gente não vai trabalhar com volume grande. É, irmão. Ajuda no tempo. Isso. E a gente vai ter um tempo melhor pra você encaixar no seu dia que já tá muito apertado. Boa dica. Então, poucos exercícios, muita carga. Esse vai ser o treino do Geleia agora. Margem. Bora que o voleio off você no seu limite. Bora. Bom, a gente vai começar aqui na cadeira extensora, tá? Pra aquecer bem a musculatura dele. Principalmente aqui os joelhos, né? Os ligamentos. Vamos fazer aqui bem levinho, bastante repetição só pra aquecer e depois a gente vai começar a meter carga. O que que você achou da cadeira da Cimele? Ah, não é? É de chumba essas placas aqui. Pesado, né? Cê é louco. Tá maluco. É diferenciado o bagulho. Até onde será que nós vamos chegar hoje, hein, Geleia? Daqui pra cima, hein? Daqui pra cima? Não é não? Vai até o 100. Não, cê é louco. Ah, tá. Vai até o 100. Quanto você acha que você vai conseguir? Ué, isso aqui é pesado. É. Quantas repetição? De 8 a 10, né? 8. No mínimo 8. Metadinha eu garoto. Vai. Fala um número. 50. 50. O Geleia falou que o máximo que ele aguenta aqui é 50. Vamos ver. Não, é que essa é uma máquina de bagulho doido. A mãe, não é assim. Cê colocou aí os 50 quilos que cê falou, certo? Mínimo é 8. 8. Vambora, vamo lá ver. Chega a dar nessa. 1. Vamo. 2. 3. 4. Vambora. 5. Vamo. 6. Bora, galera. Vamo. 7. 8. Mais duas. Vai. 9. Mais uma. Mais uma. 10. Tá vendo? Ele falou que ia fazer 8. Ele fez 10. Então quer dizer que dá pra aumentar a carga. Certo? Isso chama-se progressão de carga. Então, pode aumentar que a gente vai conseguir. Ó, na cabeça dele, ele já se limitou que ele faria 50. Então esse já é um paradinho como é que a gente quebra. Dá pra fazer mais. A intenção aqui é sempre progredir a carga. Sempre ir além. Ó, ele falou que o máximo era 50 quilos com 8. Ele já fez 50 com 10. A gente vai fazer a última série com 60 quilos. Certo, Geléia? Certo. Vamo fazer. 8 repetições com 60 quilos. Ah, então vamo progredir essa carga aí, Geléia. 8 repetições com 60 quilos, hein? Bora. Acredita. Vamo, acredita. Bora, Geléia. Vamo. Tirou da inédita. Vai. 1. 4. Bora, sozinho. 5. Vamo. 6. Bora, só mais duas. 7. A última, Geléia. Vamo, 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 vamo. Porra, mano. Isso sim, mano. Sério? É isso que eu tô falando. Progressão de carga. Sempre a sua cabeça vai te limitar, mas se tiver um parceiro ali pra te ajudar, vai fazer mais. Se tiver um diniguinha pra te ameaçar, eu vou e vai. Segundo exercício pra quadríceps, a gente vai começar aqui no rack. Esse rack da ciméria. O Geléia tem um pouquinho de problema aí no joelho, né Geléia? Você sente isso aí quando você vai fazer rack? Nesse. Nesse rack você não vai sentir. Esse rack parece que se transforma. Parece que ele vai fazer sozinho. Quanto você acha que você vai fazer a sua carga máxima aí? Vou pra 60, vai. 60 de cada lado? É. Não vai. Agora é peso, né, Geléia? Hoje a gente já pode, vai. Vamos aumentar 40 de cada lado, Geléia, né? É. Dois. Três. Bora. Quatro. Bora. Quatro. Cinco. Tá fácil, né? Seis. Bora. Não dá essas paradas. Sete. Oito. Dois. Nove. Dez. Onze. Doze. Muito bom, 12 repetições Então dá pra aumentar o peso Pra não dar mais essas travadas Tá? Travadas em cima Tem que fazer contínuo Principalmente toma cuidado Quando for dar essas travadas, não travar o joelho Não esticar Porque é perigoso você virar o joelho pra trás 3 placas, 60 quilos de cada lado É o que ele falou que iria fazer 8, garante 8, mas eu acho que você vai fazer mais Fazer quantas der, certo? Bora 1 2 3, bora, galera Vamos Vai, vai, vamos 4, 5, vamos 6, bora 7 8, quero mais que mais, vamos 9 Bora, galera, vamos Isso Muito bom O que ele fez? Mais repetições do que ele falou Quer dizer Tentar pra aumentar a carga Então vamos aumentar a carga Muito feliz, seu geléia Você me deixa extremamente feliz, você me deixa extremamente feliz, geléia Vamos colocar 80 de cada lado Bom, geléia, você falou que ia fazer com 60 quilos Já metemos 80, já metemos 80, já metemos 80, 80 Agora começou a brincadeira, ficou Então vamos pra última série, eu quero pelo menos 8, tá? Repetições 8 Oito Põe na sua cabeça, mentaliza Tenho certeza que você consegue fazer Bora, vamos Bora, cara, vamos Foi, vem Bora, tô aqui, vamos 1 Bora, geléia, vamos 1 Isso Vamos Não para Vamos 2 Isso Vamos 3 Bora 4 Isso Bora 5 Vamos, geléia Vamos Só mais você Vamos Isso, geléia Vamos Bora Vamos Isso Muito bom, geléia Muito bom Vamos Porra Muito bom Deu uma refugada no começo, mas ele voltou Né, nesse aparelho aqui a gente tem um limitador, um stop, que é justamente pra isso, pra segurança Né, então na primeira ele refugou, mas aí ele sentiu a carga e foi pra cima Dá, dá, perdi o controle Como que tá as pernas aí? Tá com febre É isso, construção muscular, geléia Quero que você põe na sua cabeça que você sempre pode, lógico, dentro do limite de segurança Né, eu tava ali ajudando e a gente sabe que também essa máquina tem um limitador Os treinos agora vão ser assim, geléia Sempre no peso, né, você tá comendo pra isso agora, vamos construir massa Agora você tá com energia pra isso, pra gastar Próximo exercício aqui de quadríceps, vamos pro leg press, esse aqui é um leg press articulado Dá um alívio melhor nas articulações de joelho Mas dá pra colocar um pezinho mais considerável aqui, certo? As pernas do geléia já tá bastante destruída aí Né, geléia? Como é que tá ele? Tá queimando, parece que tá queimando Como eu falei pra ele, tem que ser um treino curto, mas com bastante carga Acho que de acordo com os limites dele Esse é o terceiro, né, esse é o terceiro, né Esse é o terceiro Vambora Aqui, mano Próximo do meu máximo aqui, eu acho, né Próximo do seu máximo? Aqui, geléia, eu não aceito nada menos que 100kg de cada lado 100kg? É Pode começar aí com esse peso, mas a gente vai por 100 Se pá, vamos passar do 100 Tá bem leve, né Tá bem leve, olha só pra aquecer essa daí Essa daí nem contou O que é isso? Nem contou Aquecer, pô Não, já vamos lá pra passar em tudo, já De brincadeira Pode a gente fazer os balões Vou mostrar isso aqui, de facilidade Já metemos 100kg aqui Logo de cara, que ele ficou brincando com o peso ali Não, brinquei não Fiz concentrado 100kg, eu sei que você vai fazer fácil Eu vou aumentar esses 100kg ainda Tem ganho de 8, né 200kg, hein, total 1 2 3 4 5 6 Vamos, geléia, bora 7 Vamos 8 Vai dar mais, bora 10 Bora Vamos Voltei 14 Foi 12 8 por 10 Tá fácil, hein Vou meter mais carga Eu sabia que você ia fazer fácil Vou meter mais peso É Eu falei pra você Que esse ano Ia ser o ano da virada O ano de passar a mãozinha na cabeça Já foi Só que a gente tá treinando sério Entendeu Tô aqui pra te ajudar Não tô aqui pra te fazer de besta Entendeu É isso Tô te ensinando como se pegar carga com segurança E saber que você pode ir além Todos os dias Entendeu Entendeu Pediu mais duas Pediu mais, ó 2 4 6 8 10 12 14 140kg de cada lado 280kg no total Chamou a responsa Tá com o pai, né Tá com o pai Então ele se sente mais à vontade Vai quando eu digo Pegar a máquina aqui Levo pra casa Boa Quando você pensou Que você vê tanta anilha assim Na sua vida Que você conseguiu levantar E olha É Quando eu comecei Acho que eu coloquei 2 de 5 2 de 5 Ah, pra sentir, né Tem que sentir a carga Aí você ria, mano Aí tá me comendo 2 de 5 é foda, mano Eu tinha que sentir Só que eu senti Só que eu senti No computador Já tava pra nada Preparado? Preparado Alguma vez você já levantou Essa carga? Não? Hoje você vai levantar Vai ser a sua primeira vez Tá? Vai confiante Tô aqui pra te ajudar Eu sei que você tem força Pra isso Senão eu não ia deixar Você colocar tudo isso Beleza? Bora lá? Bora Vamos Aqui é no ódio Vamos 1 Isso Vamos 2 Muito bom, geléia 3 Vamos 4 4 Faço demais, geléia 5 Vamos Vamos, Janéia Bora 6 Vamos 7 Mais Vamos, vamos 8 Não para, não para 8 8 8 8 8 8 8 Isso Isso Viu como consegue? Caralho, essa última aí eu achei que ia morrer 8 9 9 Sem treino fofo, a partir de agora, viu o custo de geléia Vamos, 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 vamos Deixa, me dá, me dá, me dá mais um aninho que nós vai treinar juntos Volou louco, hein, Chega Timou, hein Bora Um aninho? Um aninho? Um aninho? Cara, eu não sei se eu vou estar vivo Ok, isso Vamos aí, parecendo nada Último exercício, tá, para quadríceps Vamos fazer aqui o agachamento guiado Como ele já está bem cansado, então vamos fazer o guiado que tem mais segurança Acabar de matar o homem É isso 4 exercícios bem feitos, bem pesados Já era Pesadinho Bora, Jovem Bora Tá fácil, vamos Tá fácil Tá leve, né? Segunda série Vamos matar esses quadrinhos, tá, gente Bora A gente colocou um limitador aqui, de segurança mesmo Tá, como ele já está bem fadigado Eu quero que ele desça aí 90 graus só para pegar o quadríceps mesmo Bora, Jovem, vamos Vamos que eu estou na contenção Dois Três Quatro Cinco Vamos Vamos Seis Vamos, bora Sete Vamos Foi oito Deu? Fritou aí os cobitos? Nossa senhora, mano Que desgraça Fazer a última série aqui Foram quatro séries pra finalizar Quatro exercícios bem feitos Bem executados Com bastante peso, de acordo com a capacidade dele Todos os Os exercícios ele foi além Do que ele já vinha fazendo, progredindo a carga Fazer agachamento por último, agora é novo Deixar o agachamento por último Que é pra cabra ir arrastando Pra casa, mano Bora, galera, vamos Isso, um, vamos Dois, bora Três, bora Quatro, vamos Cinco, vamos Seis, vamos Vamos Sete, mais um Vamos Vamos Muito bom Fechou Pode ser essa aqui Quer que tire aí? E aí, curtiu o treino? Toda semana você treinar assim Fudeu Você vai ficar com as pernas no complexo Eita porra Todos os seus treinos vão ser bem curtos Com bastante carga Do jeito que eu gosto É Ver a sua massa magra evoluindo ali Que é o mais difícil agora Que agora você vai sentir na Na pele do costelinha É? Quanto difícil é ganhar massa magra? Deixa eu fazer uma pergunta aqui Vamos dizer que a gente vai lá Daqui dois meses, né? Que foi a janela que a gente colocou Eu vou lá Aí minha massa magra não se viu tanto Mantive a gordura Dieta vai aumentar? Aí Quer dizer que você não treinou direito Ah é? Então não vai aumentar minha dieta? Não Agora se 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 Se